No início do TVC agora, enquanto a Mari fazia aí o prognóstico do tempo, a previsão do tempo, as imagens mostraram um flagrante de um desrespeito às legislações de trânsito. Envolvendo quem? Um ciclista. Desta vez, as imagens mostram um acidente que aconteceu lá no bairro Quinta da Lagoa. E a imagem impressiona. Alfredo Neto conta pra gente. É, Israel, finalzinho de tarde, período de saída de alunos do sistema escolar, cruzamento da avenida Capitão Olento Mancini com a avenida Padre João Tomes, quando esse adolescente, esse rapaz que estava na bicicleta elétrica, pela faixa da direita, na Capitão Olento Mancini, não respeitou o sinal vermelho, atravessou e bateu em um carro que estava na preferencial ali dele, porque o sinal estava verde para o motorista desse veículo Gol, bateu na lateral do carro e por pouco não teve ferimentos graves. Os ferimentos foram leves, mas impressiona a velocidade empregada nessa bicicleta elétrica e a falta ali de consciência do operador dessa bicicleta, desse jovem, que mesmo vendo todos os veículos parados em fila, ele não quis utilizar nem a ciclovia e nem sequer reduzir, nem reduziu a bicicleta para poder atravessar na avenida. Do jeito que estava ali, colocou a bicicleta naquela roleta russa, como é chamada, tentou a sorte e não levou a melhor. Acabou trombando um arame farpado, como se diz no jargão policial ou no geral. O rapaz acabou batendo nesse carro, foi lançado ao solo, teve escoriações, precisou ser chamado o resgate, a qual fez a imobilização e o socorro desse jovem para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde ficou em observação. Mas chama a atenção pela violência e a falta de consciência de vários usuários das vias que acabam utilizando as ruas como um verdadeiro cenário de guerra e colocam, empregam alta velocidade, passam de qualquer jeito, em qualquer lugar, não respeitam a sinalização de pare e vai tentando fazer aí do trânsito uma arma de matar. Infelizmente, é o que temos vendo, vemos diariamente nas ruas de Transagúria, Israel. Ei, Alfredo Neto, está difícil, hein? Obrigado, Alfredo, pelo seu trabalho. O Alfredo volta amanhã. Põe as imagens, pode pôr a imagem, consegue colocar a imagem aqui? Quero chamar a sua atenção? Agora você imagina você, você está trabalhando, aquele dia exaustivo, compromisso, conta para pagar, você está com a sua cabeça atribular e vem um guri do nada! E aí, não respeita a sinalização e acontece isso. Gente, não dá, né? Eu estou perdendo os cabelos aqui de tanto falar, precisa de atenção, Precisa de atenção. Até o João, de sete meses, sabe que o sinal vermelho é para parar. Como é que esse guri não sabe que o sinal vermelho é para parar? E aí eu falo, o povo de Três Lagoas está fazendo o trânsito, um verdadeiro cenário de combate. Pior que está acontecendo lá em Israel e o Hamas, é bem pior. Todo dia o povo pega essa maldita bicicleta elétrica aí e faz um cenário de guerra. E o que vinha atrás, também nem tinha um, só parou porque o guri caiu. Pode ver, pode voltar as imagens. Ele vem que não está nem aí. Gente, pelo amor de Deus, gente. Vermelho, pare. Amarelo, atenção, mas pare. Verde, aí sim, siga. Olha lá, olha a velocidade. O que será que passa na cabeça de um guri desse? Me fala. Me fala, o que passa na cabeça de um menino desse? Colocando a vida em risco. Olha o tanto de motociclistas parado, carro parado. E ele do nada me corta fazendo a roleta russa. Eu, hein? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pode voltar pra cá. Cuidado. Atenção redobrada.